E aí, Farinacius, acabamos de assistir os Vingadores Ultimato. E aí, Luciano, o que você achou? Bom, primeiro que pra gente poder assistir o filme, tivemos que fazer uma sessão especial, né? Você teve que vir na Nova Zelândia pra gente assistir junto, né? A gente teve que fazer essa parada. É lógico, né? Tinha que ter, né? Cara, eu acho... A gente não vai dar spoiler nenhum, é só as nossas impressões aí, o que a gente tirou disso tudo, né? Já que foi o final. Cara, pra mim foi muito bom, valeu muito a pena. Entre os três Vingadores... Os três eu considero, né? O Guerra Infinita e esse último como uma parte só. Eu acho que foi, tipo, um belo final, é isso. Foi uma montanha russa de emoções. Muito bem feito o filme. As cenas de luta, a ação foram muito, muito boas. Achei o enredo, a história legal, que nem eu falei. Uma montanha russa de emoções. Você passa por todos os tipos de emoção durante o filme. Achei legal como colocaram a Capitã Marvel no filme. A aparição dos heróis que apareceram, como eles apareceram. Não tenho nada que eu mudaria nesse filme. É, eu acho que a gente sabia que tinha muita história ainda pra ser contada e tinha dúvida sobre o que se trata o filme. Como a gente não vai dar spoiler, a gente não vai falar nada da história do filme. Mas, com certeza, foi o que eu tava falando dos filmes dos Vingadores, das três partes. Essa é a que eu mais gostei. Acho que fecharam com chave de ouro. A gente, tipo, tá em clima de fim de série, de filme. Tá acabando Game of Thrones, tá acabando agora Vingadores. E se, por exemplo, Game of Thrones conseguir encerrar tão bem quanto Vingadores, eu acho que a gente tá bem. É, tamo bem mesmo. Então, valeu, galera. Se você ainda não foi no cinema assistir, vá. Você não vai perder seu tempo. Vale muito a pena. A gente foi no cinema 3D. Como que chama? Não é... IMAX? Como que é? XD. XD. A tela é grande, o som é bom. Valeu muito a pena. Até no começo do filme a gente falou, putz, 3D, nunca vale a pena. Mas o 3D foi legal nesse filme. Acho que até agregou valor. E se você não assistiu, vá nos temas. Corra, não perca. Valeu, galera.